Atenção, conselheiros, vocês têm 30 minutos para o cantinho da unidade, bora lá! Quem nunca ouviu essa frase e não disse Ai, e agora o que eu vou fazer 30 minutos para os meus desbravadores? Agora os seus problemas acabaram. Galera, tá frio aí na cidade de vocês? Não precisa estar frio para você estar no estilo. Então lá no nosso site, dbbmania.com.br, você vai encontrar a nossa nova coleção de inverno com moletons super quentinhos e super estilosos, cores lindas, maravilhosas e novas. Então não perca tempo, assim que terminar esse vídeo, vai lá no nosso site e usufrua. Oi, brava lindos! Tudo beleza? Neste vídeo de hoje, nós vamos ajudar você, conselheiro e você, capitão, também a fazer com que o seu cantinho da unidade bombe. Fazer com que o seu cantinho da unidade seja o momento esperado pelos seus desbravadores. A gente teve alguns pedidos aqui no nosso canal. Por favor, faz um vídeo sobre o que eu faço no cantinho da unidade. A DBV te ouve. A DBV Mania tá aqui pra te ajudar. E a gente, então, vai te falar quatro, quatro dicas para você fazer no seu cantinho da unidade. Mas antes, eu gostaria de mostrar pra vocês o nosso novo prendedor de lenço. Olha esse prendedor aqui. Olha esse prendedor. Gente, ele é muito lindo. Ele é de acrílico, gente. Olha só que bacana, olha. Olha só que lindo. Lindo, né? E olha a nossa luminária nova também. Olha só que legal. Legal, né? Quem faz isso aqui, gente, não somos nós. São os nossos parceiros da Desbravarte. Vai estar aqui na descrição deste vídeo também. O contato deles, o site deles, a página deles no Instagram. E você pode fazer com o logo do seu clube. Você pode fazer com o que você quiser. Legal, né? Ele faz com o símbolo do Desbravador, com o símbolo dos Aventureiros, com qualquer símbolo que você quiser. Pode fazer com o seu clube todo personalizado, o Arganel. Então, gente, é sério. Os caras arrasam. Então, vai lá, segue eles e pede o seu orçamento. Então, bora lá, galera. Seguinte. Primeira coisa, conselheiro. Você tem que se lembrar, que nós já falamos isso em outros vídeos, que a unidade, ele é um pequeno clube dentro do seu clube. Então, é assim, olha. Enquanto o diretor, ele tá lá pensando junto com os associados e tal, a reunião, você também tem que pensar na sua quantia da unidade. Beleza? Não é só você chegar assim na hora e falar, Ai, o que que eu faço? Ai, não sei. Vamos aí ficar batendo um papo. Vamos jogar, como é que chama? Futebol de botão, né? Sei lá. Gente, não dá. Você é o conselheiro. Então, você é o diretor da sua unidade. Então, você tem que ter um cronograma também. Você tem que ter um planejamento. Então, é até legal você pegar um planejamento do seu clube e fazer um igual para a sua unidade. Que aí você nunca vai ser pego de surpresa. Então, domingo dia 1, eu vou fazer isso. Domingo dia 7, 7, né? É, acho que 8, sei lá. Você também vai fazer isso. E por aí vai, entendeu? Porque aí você não se perde. Então, olha só. Coisas óbvias que você vai fazer dentro do seu cantinho da unidade. O grito de guerra da sua unidade, né? Se vocês não tem o costume de mudar o grito de guerra, você vai treinar o grito de guerra, especialmente com os desbravadores novos, né? Porque às vezes tem desbravador que vem de uma unidade para essa. Então, você tem que treinar, né? Com eles ali. Você também vai fazer o cadastro deles, né? Junto com o seu secretário da sua unidade. Lembra? É um pequeno clube. Vai falar ali sobre a mensalidade que você vai ter também na sua unidade. Como eu falei, tá tudo nesse vídeo aqui de ser o melhor conselheiro. Você não pode perder esse vídeo. Isso é o básico. Então, você vai fazer a chamada. Vai ver quantos vieram com a camiseta. Vai ver se eles trouxeram a classe. Vai ver se eles trouxeram a bíblia. Vai ver se eles trouxeram o livrinho da classe bíblica. Vai treinar com eles o grito de guerra. Aí, tá? Beleza. Depois que você fez tudo isso, é que nós vamos dar aqui as quatro dicas para você bombar aí o seu cantinho da unidade. Deu para entender? Vamos lá, gente. Dica número um. Olha só. Você, como um bom conselheiro que é, vai ter cordinhas para toda a sua unidade. Seria legal se você comprasse as cordinhas para a sua unidade. Por quê? Porque ficar usando o cadarço ali do tênis não é bacana, né? Quem é que nunca fez isso? Fala para mim. Você falou assim... Vamos fazer nó! Deu-te uma hora, né? Porque ninguém se preparou. Aí você vai lá e fala... Todo mundo tirando o cadarço. Gente, eu já fiz isso. Tá? Errei. Mas Deus diz, vai, não peques mais. Então, eu estou falando aqui para vocês. Não façam mais isso. Então, dentro da sua mochila, você sempre tem que ter as cordinhas para a sua unidade. Se você quiser dar as cordinhas para eles levarem para casa, para treinar, legal. Olha que bacana. Mas sempre tenha também ali na sua mochila as cordinhas reservas. Porque sempre vai ter o abençoado que vai esquecer a cordinha. E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai treinar nós com eles. Todo desbravador tem que saber nós. Especialmente os mais básicos. E, às vezes, quando o seu clube for um clube grande, o diretor não consegue ensinar nós para todo mundo. Então, assim, olha. Pega os nós mais básicos, os nós mais fáceis, os nós que todo mundo precisa saber e ensina o seu desbravador. Não pode ser uma coisa amassante, tá? Tipo, ai, não aguento mais. De novo, nós. Você tem que fazer, assim, uma reunião sim, uma reunião não. Uma sim, duas não, tá? E aí você vai envolver os seus desbravadores através de competições. Não adianta, gente. O ser humano é envolvido na competição. Infelizmente ou felizmente, sei lá. Mas aí você vai lá. Ensinou o nó 8. O que você faz? Gente, beleza. Então, esse é o nó 8. Daqui duas semanas, nós vamos rever o nó 8. E eu vou ensinar mais um nó para vocês. Então, eu vou ensinar. Vamos rever o nó 8 e o Volta do Fiel. Beleza? Tem lá. E você coloca aí 10 nós. 10 tipos de nós. Depois que você ensinou 10 tipos de nós, o que você vai fazer? Uma competição. Claro, né? Aí você faz uma competição entre eles lá, valendo alguma coisa ou valendo até pontos. Seria legal se você tivesse, assim, o melhor desbravador da sua unidade, tá? Pode ser que o seu clube tenha ali uma lista de desafios a cumprir, né? E no final ele vai ter o Oscar do melhor desbravador. Mas na sua unidade também seria legal se você tivesse, né? Um Oscar do melhor desbravador da sua unidade. E aí você vai somando pontos. O que que soma esses pontos? No que eu falei no começo. Camiseta, classe bíblica, bíblia, classe, pontualidade, né? Presença e tudo mais. Mas também vale ponto essas pequenas competições. E aí você coloca, né? Três cordinhas lá de uma determinada distância e apita. Aí você apita. O desbravador tem que correr até lá fazer o nó e voltar. Quem bater na sua mão primeiro ganha. Sabe? Coisas básicas, simples. Até porque você tem pouco tempo, né? De cantinho da unidade. Mas dá pra fazer aí algumas competições bem bacanas em relação a nós. Deu pra entender? Beleza? Beleza. Número dois. Olha só, gente. Muitos desbravadores, pelo menos na minha realidade lá onde eu morava, né? Lá em São Paulo. Não tinha internet em casa, sabia? É verdade, gente. A gente acha que nós estamos no século XXI e que o mundo inteiro tem internet. Mas existem muitos desbravadores que não tem internet. Não tem essa facilidade, né? Tem até alguns bairros afastados que tem até lan house. É verdade. Ah, lan house? O que é lan house? Tem gente que nem sabe o que é lan house, né? Porque a internet é tão comum dentro de casa. A lan house era um lugar onde as pessoas iam lá e pagavam pra usar a internet, né? No computador do local. E tem lugares que são assim. E tem muito desbravador que não tem a oportunidade de assistir uma boa série. E você pode assistir também no seu cantinho da unidade. É verdade, gente. É sério. Você pode fazer isso no seu cantinho da unidade. Quais séries, Carol? Gente, você vai lá no Feliz Sete Play, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você vai encontrar 7.412 séries muito legais. Todas pra você assistir com os seus desbravadores. Gente, tem série de comédia, tem série de romance, tem série de aventura, tem série de drama. Gente, olha, é cada série uma mais legal do que a outra. Os episódios tem 12 minutinhos, 13 minutinhos. Então é um programaço, tá? De novo, você não precisa assistir todo domingo. Mas eles vão ficar muito ansiosos. Então, ó, gente, daqui dois domingos a gente vai continuar esse episódio de onde a gente parou. E aí, gente, no final da série você faz ali um bate-papo com eles, falando que eles aprenderam sobre a série e tal. Eles vão falar assim, da hora esse conselheiro, ele me deu uma oportunidade que eu nunca tive de assistir uma série. Bem da hora essa ideia aí. Terceira dica que eu dou pra vocês é ordem unida. Ai, ordem unida, Carol. Gente, é, mas é uma ordem unida de uma maneira diferente. Olha só. Você tem que ensinar os comandos básicos pra sua unidade. Então vamos supor que a sua unidade tenha 14, 15 anos e a maioria ali já saiba, né, marchar, já saiba os comandos básicos e tal. O que você tem que fazer? Você tem que ir ali estipular um instrutor de ordem unida pra sua unidade. Assim como também você pode estipular também um instrutor de nós, que eu falei anteriormente ali na dica 1, né, pra eles ensinarem os nós mais básicos. Por quê, gente? Porque aí esse desbravador seu, que vai ser o responsável por ensinar os desbravadores novos, vai ter um cargo na sua unidade. Ele vai saber que ele é o melhor em nós, que ele é o melhor em ordem unida. E aí ele vai pegar esses desbravadores novos e vai ensiná-los ali a comandos básicos. Tipo, meia volta vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, tá? Nó direito, nó simples, nó 8, que são os nós mais simples. Enquanto ele está ali ensinando para os seus desbravadores a ordem unida básica, você vai pegar a sua unidade e vai fazer uma evolução. É, gente, você vai montar uma evolução. Uma dica que eu dou pra vocês é pra vocês montarem essa evolução escondida. Então na hora do cantinho de unidade você procura um canto, um cantinho bem escondido, sabe? Pra que ninguém veja que vocês estão fazendo uma evolução. E aí, gente, e aí, num belo dia você vai chegar pro seu diretor e vai falar assim, Ô, Jorge, você não sabe, mas a minha unidade fez uma evolução de ordem unida. O diretor vai falar, what? Você vai falar, é isso mesmo, deitamos na ordem unida, deitamos. Gente, é sério, você vai arrebentar. Você vai chegar lá e vai fazer a evolução da ordem unida e vai todo mundo ficar de boca aberta. E isso também vai fazer com que as outras unidades se animem também pra fazer na unidade delas. E aí, quem sabe, até não dá tempo de você pôr aquele desbravador novo que chegou agora pra sua evolução, né? Sei lá, você na sua evolução, você pode fazê-lo, fazer uns passos mais simples. Não sei, mas o legal era todo mundo participar. Teus desbravadores, eles são muito criativos. Então, pede pra eles, tá bom? Ajudar você ali a montar a sua evolução, tá? Não seja o manda-chuva ou sabe-tudo, porque eles são extremamente criativos. Eles podem te ajudar e eles vão se sentir ainda mais úteis se você ajudá-los, né? Coloca uma música ali pra marchar de fundo e tal. Gente, é sério, é muito bacana. Isso também vai marcar o coração deles e vai fazer você ser o melhor conselheiro. Quarta dica, gente. Olha só, traga debates para fazer na sua unidade. Ai, debates. Quando a professora falava, hoje nós vamos fazer um debate sobre o aclacimento global. Ninguém gosta de debate. Gente, não é esse tipo de debate, tá? Você vai se preparar previamente. Galera, você tem que se preparar previamente. Lembra que eu falei lá no começo, você é o diretor da sua unidade, então você tem que se preparar. Então o que você vai fazer? Você vai trazer perguntinhas. Então se tem oito desbravadores na sua unidade, você vai trazer oito perguntas num papelzinho dobrado e os desbravadores vão sortear. E cada um vai responder uma pergunta. E assim, ó, não tem certo ou errado. O legal dessas perguntas é que a pergunta, o desbravador vai ler, mas todo mundo pode responder em conjunto. Então você vai falar sobre o quê? Ah, sei lá, você vai pegar as classes deles, né? Se fosse de amigo, por exemplo, vai falar sobre a lei áurea, né? Sobre ser um bom amigo e tal. Se você for pegar uma outra classe aí que eu não lembro agora, que tem a sexo, alcoolismo, fumo, drogas, sei lá. Tem um monte de coisa aí que você pode falar. Você faz as perguntas previamente, tá? Então vamos supor que você vai falar sobre alcoolismo. Então você faz perguntas bem assim, tipo, com quantos anos é permitido beber? Sabe? Qual é a bebida favorita dos brasileiros? Alcoólica. E aí você joga ali algumas perguntinhas bem abrangentes, sabe? Porque ali você vai ministrar o debate como se você fosse um maestro, entendeu? Os seus desbravadores vão falando e você só vai ali. Ah, legal, puxa, entendi, olha que bacana. E você vai deixá-los falar bastante. Também, gente, é legal você trazer perguntinhas que não tenha nada a ver. Então você vai lá perguntar pro Joãozinho, né? Joãozinho nunca fala nada. Joãozinho é tímido, entra muito, sai calado. Gente, Joãozinho não, né? Porque eu nunca conheci um Joãozinho tímido. Mas nunca. O Joãozinho sempre fala pra burra. Então eu vou pegar outro nome, o André. Você vai chegar lá pro André e falar. André, doce ou salgado? Mariana, praia o campo? Sei lá. Jorge, Cristiano Ronaldo ou Messi? Sei lá. Sabe perguntas assim nada a ver? E com essas perguntas você vai fazer com que esse desbravador que nunca fale, fale. Porque não vai ter resposta certa ou errada. Aí você vai fazer com que a sua conversa, o seu debate comece de uma maneira descontraída, de uma maneira legal, de uma maneira divertida. Não se esquece que aqui no nosso canal nós temos um vídeo sobre ser o melhor conselheiro. Vai te ajudar muito também. E olha só. Assim como o diretor associado é o braço direito do diretor na reunião do clube, o capitão é o seu braço direito na reunião da sua unidade. Então use o bastante, ouça o bastante porque ele pode te ajudar demais. Beleza? E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau.